Bom, a Mando está confusa, ela quer proteger o Chris, porém o MC Guimê está chegando para ela e está falando Cara, deixa ele que se enrole com o grupo dele, deixa ele tretar com o Fred e o Nicasso, deixa ele com essa resenha Porque ele se meteu nessa e você não precisa entrar em uma briga que não é sua Acho totalmente viável esse conselho do MC Guimê Deixa eles brigarem, não compram a briga que não é sua, vai jogar o seu jogo Porque senão você vai estar cometendo um erro que é fatal Vai estar se expondo e pode estar se expondo para o lado errado, tá certo? Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like E também, o público não gosta de pessoa que é biscoiteira Uma das coisas que está fazendo com que o Bruno Gaga se ferre é porque ele só fica biscoitando aí na casa e não faz nada Se liga nessa, meus amigos, olha lá Vai dar direito a toda essa música Mas deixa que eles se enrolam agora, ele e aí o ex-grupo dele, deixa que eles se enrolam Complicado, hein? Foram falsos, uns mais que os outros Mas agora deixa o Bruno Gaga Foi nós que criamos isso aí dentro do nosso grupo Foi Paulo, né? Eu jamais comandaria com uma vida dessas Já tiveram pessoas conviventes, é isso, agora paguem pelo seu zoológio Tá, o MC Guimê, vamos lá Tá certo, você não tá errado, você tá certo Porém, eu tô começando a ver uma movimentação sua que também você pode acabar indo nessa mesma resenha E hoje você fala sim, mas amanhã pode ser você, cara, que vai estar sozinho na casa precisando de alguém pra te ajudar E aí, por quê? Domitila, Fred Nicasso, MC Guimê, Sara, Ricardo Enfim, vocês sabem essa resenha, né? Eles estão toda noite sentando e trocando ideias sobre o jogo Domitila teve até problema com a Sara porque chegou a revelar o jogo da amiga pro MC Guimê De uma maneira desesperada pra botar o Cris no paredão essa semana E pelo que parece eles vão fechar esse bonde Vão botar o Cris no paredão e o Cris tá começando a ficar com as costas ardendo, meu amigo De tanta chicotada que ele tá levando, né? Só na lábia, só no ombro Voltamos mais tarde com mais vídeo, cara Vamos ver no que vai dar, cara Eu tô esperando aí a prova do líder pra gente realmente confirmar Quem é a pessoa que tá no paredão Pode ser o Fred Nicasso? Se o Bruna ganhar Pode ser o Cris? Bom, se o Gustavo ganhar Vamos ver quem ganha Tamo junto e é nóis